Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre tênis barato. Cara, os tênis que eu vou mostrar aqui são no máximo até 160 reais. Tem tênis até de 115 aí que é iradaço, vocês vão pirar quando eu começar a mostrar os tênis aqui. E eu vou mostrar os tênis e aonde comprar. E é o seguinte, esse mês aqui no canal, esse mês todo de dezembro, eu vou fazer vários... Eu vi isso no canal da Jiu Jiu e eu achei legal. Ela tá fazendo o mês inteiro com uma temática de vídeos e eu vou fazer... Eu me inspirei nela e eu vou fazer esse vídeo... Aliás, me diz aqui se você também curte os vídeos da Jiu Jiu, cara, eu curto demais. E aí, esse mês agora de dezembro, eu vou fazer com a temática de como se vestir bem gastando pouco. Eu só vou te dar a dica boa pra você se vestir bem e gastando pouco. Se você chegou aqui nesse vídeo, tem uma galera nova chegando aí, se você chegou por causa do título, da thumbnail, cara, seja bem-vindo. Se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Todos esses tênis que eu vou mostrar nesse vídeo, eles são lá da Renner. E a Renner tá investindo nesses tênis mais street, e aí ela tá se inspirando nesses tênis mais hypados e tal, pra fazer a versão dela. Conforme eu for mostrando aqui, vocês vão reconhecendo os tênis que ela foi se inspirando. Então, vamos lá. O primeiro é esse aqui. Não preciso nem dizer que esse tênis tá total inspirado no tênis da Balenciaga. E foi mó engraçado, porque eu tava saindo do provador e eu vi esse tênis em cima do balcão. E aí, quando eu olhei de longe, eu falei, cara, será que alguém esqueceu esse tênis aqui? E aí, quando eu cheguei perto, eu vi que não, não era, né? Era um tênis inspirado e tal. Eu falei, cara, será que esse tênis é daqui? E aí, eu fui dar uma olhada na sessão de calçados e eu vi que esse tênis tava lá. Cara, muito confortável. E aí, esse tênis já dá pra você montar um look numa pegada mais street. Cara, de colocar uma track paint. Fica muito maneiro. Um corta-vento. Eu sei que a gente tá no verão, mas nada impede você investir nesse tênis agora pra quando chegar aí no outono, na primavera, enfim. Dá pra você montar um look muito irado com corta-vento, com a track paint. Na verdade, nem precisa ser um corta-vento. Você pode botar uma track paint e colocar uma camisa branca, uma camiseta branca, oversize, que fica muito irado. Curti muito esse tênis. Eu coloquei ele no pé. Muito confortável. Curti bastante. Me amarrei demais nesse detalhe nele atrás, essa faixa aí com essa estampa. Curti muito esse tênis. Bora pro próximo... Ah, antes de ir pro próximo tênis é o seguinte. Conforme o tênis for aparecendo aí na tela, vai aparecer a etiqueta com valor. Então, fique esperto aí pra você ver os valores dos tênis. E esse próximo tênis já tá numa pegada aí no modelo que tá bem alto agora, que são esses tênis de lona. Várias marcas fizeram esses tênis ficarem altas. A Vans foi uma delas, a Converse também. Enfim, e essa estampa aqui, dark floral, eu já vi um tênis muito parecido com esse, tanto na reserva quanto na Vans. E essa pegada de tênis aqui, cara, dá pra montar vários looks irados com ele. Dá pra você botar com bermuda, dá pra você botar com uma calça jeans e uma camiseta preta. Cara, dá pra montar vários looks irados. E o preço dele tava muito bom. Muito estiloso esse tênis aqui. Já falei direto aqui no canal que tênis branco é uma peça essencial agora pro verão 2019. Na verdade, tênis branco é uma peça básica que todo homem tem que ter no guarda-roupa, porque o tênis branco dá pra você usar com qualquer estilo. E aí, cara, inclusive tem outras peças aí que são básicas pro cara ter agora no verão 2019. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Tem tênis branco e tem mais umas outras peças lá. Vai lá dar uma olhada. E aí, cara, esse tênis branco, eu curti muito esse cadarço. E aí, ele tinha esse cadarço tanto com essa estampa, quanto tinha também, vinha com outro cadarço ali. Se você quiser trocar e botar um cadarço branco, também tinha pra você trocar. Cara, vou montar um vídeo aqui no canal com várias inspirações de looks com tênis branco. Então, não vou me estender muito nesse assunto aqui do tênis branco, porque vai sair um vídeo aqui no canal montando looks na prática com tênis branco. Antes de falar dos dois últimos tênis, cara, me dá uma moral, curte esse vídeo aí pro YouTube entender que esse canal faz um conteúdo relevante. E ele vai mostrar pra mais gente, assim você vai me ajudar a fazer o canal chegar pra mais gente aí, beleza? Então, me dá essa moral, curte o vídeo aí. E aí, o próximo tênis que eu encontrei foi esse aqui, que tem uma pegada bem esporte, que é esse tênis vermelho. Cara, tem um vídeo aqui no canal que eu dou algumas dicas pra você montar looks com tênis vermelho. Vou deixar esse vídeo aqui em cima. Galera, eu vou indicando esses vídeos porque, como eu sei que vocês vão me fazer essas perguntas aqui nos comentários, aí eu já vou indicando o vídeo, tá? Eu tô explicando porque, cara, eu tô indicando vários vídeos aqui em cima, né? Mas é porque lá eu me aprofundo mais nesse lance aqui de como você usar um tênis vermelho. E tu curte essa pegada aí de tênis colorido? Cara, eu gostei muito desse. Também muito confortável. Eu achei que ele ia ficar um pouco apertado ali na parte do cadastro, mas não. Ele é bem confortável. O último tênis é o tênis que tá bombando aí no momento, que é o Dead Sneakers ou Ugly Shoes. São esses tênis aí, né? A galera de preconceito chamando tênis de feio. Mas, enfim, cara, eu confesso que de início que eu bati o olho nesse tênis, eu já falei isso aqui no canal, eu achei esse tênis, né, um pouco feio e tal, também achei ele estranho. Mas, quando eu coloquei ele no pé, cara, ele fica muito irado, com uma calça jeans, enfim, cara, curti muito, até com pênis, até com bermuda, mas, enfim, com calça jeans, eu curti demais esse look, ele dá um destaque no pé, dá um ponto focal, cara, fica muito legal, curti muito. E esse tênis, ele era bem pesado, ele era pesadão esse tênis aqui, e eu gostei, gostei do acabamento, achei que ele era, sabe, bem, a proposta dele, bem interessante, dá uma olhada no valor. É raro você conseguir encontrar um tênis desse por esse valor. Eu até mostrei um tênis desse que eu encontrei lá na Zara, mas, se eu não me engano, lá na Zara, eu encontrei por 300 e pouco, e 300 e pouco, pra esse tênis ainda tá barato. Mas, claro, né, que Zara é Zara, e lá o tênis, esse tênis tava numa pegada, sabe, bem mais estilosa, bem mais street, bem mais hype. Eu curti muito o lá da Zara também, mas o preço desse aqui tava, ó, cara, eu duvido alguém encontrar um tênis mais barato, um, né, esse, 10 sneakers mais barato que isso. Eu vou deixar o vídeo que eu mostrei o da Zara aqui em cima. Esses foram os tênis que eu encontrei lá na Renner, por menos de 160 reais. Então, se você quer investir nesse estilo aí pra você, mas não tem grana pra comprar essas peças aí, mais hypadas, são caras, então tá aí uma boa opção pra você, e aí você, né, consegue ficar com o estilo que você quer, pagando bem menos. Beleza? No dia que eu tava gravando o vídeo, a bateria da câmera acabou, e eu não consegui finalizar o vídeo, então eu tô vindo aqui só pra me despedir de vocês. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!